Pule aqui, tá ligado? Se a pessoa pular, ela vai ganhar criativo, tá ligado? Então tipo assim, é meio que um desafio, um teste social aqui com a galera, tá ligado? Então tipo, se a pessoa pular, acabou, tá ligado? Acabou, tipo, ela vai ganhar o criativo dela e aí é com ela E o que ela vai fazer já não é problema meu Então pessoal, deixa muito de ar nesse vídeo que é muito importante, vai ser uma ideia muito louca aqui Mas vamos ver o que vai acontecer nisso aqui, cara, tô com muito medo mesmo E é isso galera, vamos que vamos, cara, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer Bom, a gente pega aqui a plaquinha, a plaquinha não vai realizando pedidos, tá galera? Que os outros falam assim, ó, se eu apertar com a plaquinha na mão ele vai realizar pedidos Não, a plaquinha vai ser só pra escrever, não pule aqui, tá ligado? Então, vamos que vamos, vamos vir aqui na Ilha do Laranja, que é esse R-God E mano, ó, eu vou vir aqui e eu vou fazer o buraco pro Void, tá? Fazer o buraco pro Void E eu vou falar, tipo, vou escrever na plaquinha, tipo, mano, não pule aqui, cara Tipo, literalmente, cara, não pule aqui, velho Calma, eu tinha um aqui Não pule aqui Boa, beleza Cara, se você pular aqui, velho Tipo Ó, é com você Se você pular, você ganha criativo Ele respeitou o olho no chat, ok Boa, mano Bom, GG Cara, é isso aí, velho Você não pulou, você perdeu criativo Fazer o que? É basicamente essa ideia do vídeo, tá ligado? Bom, vamos vir aqui, ó E vamos cavar aqui pra caramba, mano Pera aí, pessoal Deixa eu vir aqui, ó Beleza Ok Vamos voltar pra ilha dele aqui Pessoal, deixa o vídeo aí nesse vídeo, velho Olha as ideias que eu tô tendo, cara Vem aqui Não pule aqui Boa Cara, vamos ver isso aqui Se ele pular, ele vai ganhar criativo É com você, amigão É com você Se ele pular aqui, ele vai ganhar criativo Então, tipo A gente tem que ficar meio que nessa aqui, galera E... Ah, ele respeitou também Ele falou Tá bom Então fechou Tá bom, então Não vai ganhar criativo Sinto muito, amigão Boa E aí, amigão Tudo bem, cara? Suave? Bom, deixa eu vir aqui E... Fazer um buraco até o Void E vamos vir aqui pra ilha do vermelho Só que deixa eu ver assim, galera As pessoas falando não É até que bom Porque as pessoas não estão sendo interesseiras hoje aqui Bom, deixa eu vir aqui, ó Vamos fazer o seguinte, ó Não pule aqui Só que se ele pular, ele vai ganhar uma coisa boa, né, cara? E aí, mano? Hum, que delícia pular aqui Muito bom pular aqui, né, cara? E aí, velho? Ó Joguei lá, ó Ó Joguei Tô jogando lá Ó Tô jogando as coisinhas E aí, vai pular ou não vai, mano? Ó Olha aqui Olha aqui, cara Acho que ele não vai pular, não Ok, mano É, nós Tamo junto, velho Bom, as pessoas aqui estão tendo um pouco de senso E um pouco de medo do que vai acontecer, tá ligado? Eu tô ficando triste com esse cabelo Que ele fica caindo Meu Deus E, galera, é o seguinte Vai deixando muito joinha Que é muito importante Se você não sabe Esse aqui é o meu servidor Titan War O IP tá na descrição Vem que jogar comigo E é nóis, fechou? Boa, eu te vim aqui, ó E fazer o seguinte, pessoal Vamos cavar de novo Ai, 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 ai O duro aqui pra subir é muito chato, né, cara? Meu Deus do céu, velho Olha isso aqui Deixa eu vir aqui, ó E não pule aqui Amigão Amigão É com você, cara Se você pular Tudo vai dar Uhul O primeiro cara que pulou no buraco, mano? Vai ter criativo, velho Boa, meu Deus do céu Boa, pessoal Gamer de um Henrique Gamer, mano Boa GG, cara Tá de criativo, mano Parabéns, velho Você conseguiu o criativo infinito, velho É nóis Tamo junto Boa, vamos vir aqui na ilha desse cara aqui E aí, amigão Tudo bom? Ah, vamos cavar buraco aqui Boa, galera Uma pessoa pulou no buraco Uma pessoa pulou no buraco O que que a gente... É, esse cara ainda não valeu Porque eu ainda não escrevi Mas tudo bem O cara pulou já É... Não pule aqui Ei, amigão É com você, cara Tipo Se você quiser pular É com você Tipo A sua vida vai melhorar muito aqui no servidor, amigão Disse você pode ter certeza, cara Tipo, ó Vou até jogar ali, ó Uhul Pulou Pulou Bichão pulou Demorou, então, mano GGM1 Auto Farm Savior Boa, mano GG, cara Você dá o criativo aqui pra ele Boa, mano Você tá de criativo, amigão É com você, cara Faz o que você quiser no jogo Meu Deus do céu, cara Você quer ficar uma zona Juro Bom, beleza, então Hum... Verde ainda tem cama, tá? Beleza É pra verde Fazer a brincadeira aqui, ó Bom, eu vim aqui, ó E simplesmente Já vira aqui, pá Fiz o buraco Tudo de boa E o que que vai acontecer aqui, ó Não pule aqui Meu Deus do céu, cara Vamos ver o que esse cara vai fazer, mano Ó Uhul 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 Eu não tenho coragem Boa, beleza Vou vim aqui agora no verde Verde Seja útil, cara Pule aqui, cara Vou te ver aqui Não Peraí Não pule aqui Uhul Uhul E aí, verde Ah, ele respeitou também Boa, beleza, mano É nóis Tamo junto, cara Acho que já fui Cinza sou eu, né É verdade Cinza sou eu E tá Essa partida aqui Já consegui fazer todos os desafios Especial 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 Vamos pra outra partida aqui, então Gente, Bad War solo E, cara Basicamente a gente já conseguiu aqui E uma partida, tipo Realizar as coisas aqui Que eu queria fazer, cara Vamos jogar outra partida E, velho Eu tô muito Muito, muito ansioso Pra ver o que que vai acontecer Nessa partida aqui, galera E, pessoal Que ainda não deixou gostei no vídeo Deixa muito joinha aí, cara Rapidão Deixa o joinha Ativa o sininho do canal Pra não perder nenhum vídeo Se inscreve aqui Se você tá vendo o vídeo Se você for novo no meu canal Eu sei que é chato Ficar pedindo essas coisas Mas, por favor Ajuda o canal aqui, beleza? Por favor Hihi Boa, vamos que vamos Dois segundinhos Meu Deus do céu Boa, galera GM1 Pega a plaquinha Vamos pro vermelho aqui, ó Aqui, ó Sem neurônio, sem estresse Bom, isso aqui, ó Que é rapidinho, ó Vamos vir aqui, ó Não pule aqui Boa E aí, mano É com você, cara É com você Se é o flash ou não O flash Uh 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 Quer ver? Vamos fazer a tentação? Vamos fazer a tentação? Ó Ih, pulou Pulou Bichão pulou Demorou Game Mode 1 Flash BR198 Tá com você, mano Você tem um modo criativo, cara Você pode fazer o que você quiser No jogo, velho Boa Vamos que vamos Ai, meu Deus Quase que eu caí aqui no void Calma de vir pra cá Hello People E aí, cara Boa Calma Ô, meu Deus Vem aqui, ó Não pule aqui Amigão Não pule aqui, cara Em Lucky Se você pular aqui Algo de ruim Vai te acontecer Amigão Tipo, muito ruim mesmo, cara Ou algo de bom Ih, tá trocando os itens Nossa, mano Esse cara fez um investimento Muito bom, hein, velho Tipo, ele jogou os itens ali Tipo, se eu morrer Da nada Teve a cama Então ele jogou os itens E depois iria pegar os itens de volta Mas, cara Parabéns, velho Você conseguiu Ganhar o modo criativo, velho É tudo seu, cara Seja feliz, velho Vou te ver aqui Boa Vou vir nesse cara aqui, ó E já fazer com ele aqui também Calma Não pule aqui Ei, amigão Vem cá Ei Aqui, ó Olha aqui, amigão Não pule aqui, cara Aqui, ó Não pule aqui Vamos fazer chantagem com ele Uh 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 Não pule aqui, amigão Pula aí, vai, amigão Pula aí Tô fazendo chantagem com o cara Vai Pula aí Não pode pular Pula aí, amigão Pula aí, cara Meu Deus do céu, galera E aí, mano O que esse cara vai fazer, velho Eu acho que ele não pulou Acho que ele não pulou, galera Ele não vai pular Demorou, então, mano Tamo junto, velho Tamo junto, mano Que vídeo mais Tipo, legal que eu tô gravando, cara De verdade Isso aqui é muito top Bom, eu vou vir aqui, ó Esse amigão aqui Eita, preula É... Não pule aqui Boa Ei Não pule aqui Não pule aqui, cara Não pule Não pule aqui E o cara de criativa aqui Dando o meu rolê, velho Ai Se ele quebrar a cama no criativo Vai dar merda Ó, tá protegendo a cama do cara Que bonzinho Tá, o cara não vai pular Então de boa Vamos pra outra ilha aqui, galera Vamos pra ilha aqui Desse laranja aqui Caraca, velho Olha as ideias, mano As ideias, né, velho Calma Aqui, vem aqui, ó Boa Fechou Não pule aqui Não pule aqui Boa Cara, não pule aqui, velho Tipo Pulo Vai ganhar criativo GM1 Cocoa laranja U J Cocoa U É U Que boa Pronto, amigão É isso aí, cara Ei Tudo bom? Calma De vir aqui, ó E Não Ai, merda Calma Tô colocando a plaquinha Tá bem longe Aqui, ó Não pule aqui Amigão Não pule aqui, cara Tipo, não pule Pelo amor de Deus Ó Mano Eu tô aqui, tipo Não pule aqui É o que eu vou fazer com o cara, ó Vou jetagear ele No What the fuck Boa Calma Amigão Pula, velho Pula Pula Seja feliz, mano Seja feliz, velho Seja feliz, cara Seja feliz Olha isso Quantos realizando pedidos No jogo Aê Mais um de criativo Essa partida nunca vai ter fim GM1 Senhor Carlos Não é assim GM1 Senhor Não, calma GM1 Senhor Carlos Bom, amigão É isso aí, cara Seja feliz, velho Bom Basicamente Eu fiz aí Nas duas partidas Então, aqui Essa nova tag Aqui do canal Esse novo tipo de vídeo Se vocês querem mais vídeos assim Tô fazendo esses testes aqui e tudo mais Eu fiz o teste da interesseira Agora tô fazendo esse teste aqui também Do Não pule aqui Mas é isso, pessoal Vai deixando um joinha Se inscreve no canal 3 minutos por dia 11 da manhã 1h67 da noite Tamo junto Ativa o sininho pra não perder o vídeo É nóis Falows E tchau Cola aqui no meu servidor jogar Titan Warp Tá na descrição E também outra coisa muito importante Se você quer trocar ideia comigo Quer participar do sorteio de Minecraft original Primeiro link da descrição É um aplicativo chamado WeGamers Baixa ele pelo meu link Que é pra iOS E pra Android E você vai estar participando De um sorteio de Minecraft original Falows E foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau